Na ansiedade dessas meninas, hoje começa o seminário de futebol feminino do SBF Social, no Palácio da Música, no centro da cidade. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Herbert Henrique, que eu sei que tá na contagem regressiva também pro começo dessa competição. Oi Herbert, bom dia! Bom dia, Nádia, telespectadores do Notícia da Manhã. É verdade, e olha só, Terezina se torna a partir de hoje a capital brasileira do futebol de base Sub-17 feminina. Começando hoje com o CBF Social, já desembarcou em Terezina ontem o Diogo Neto, que está aqui ao meu lado. Ele que é o gerente do CBF Social, esse evento que vai marcar a Copa Cidade Verde Feminina Sub-17. Teremos hoje o seminário, a partir de amanhã a seletiva, e no sábado a grande abertura a partir de 4h30 da tarde, a entrada franca no estádio municipal Lindolfo Monteiro, com a participação de 15 equipes. Diogo, o que é que o CBF Social está trazendo pra Terezina, abrindo a Copa Cidade Verde? Bom dia! Bom dia, bom dia a todos! É a quarta etapa do CBF Social, que é um projeto especificamente para o futebol feminino. São quatro pilares, que é o seminário, a seletiva, o festival de futebol, e o lançamento do campeonato piauiense de futebol. Então, estamos aqui com várias atrações, com um time de peso aqui, a Pretinha, uma grande jogadora da seleção, a Jéssica, a austral técnica da seleção sub-20 feminina também, e o doutor Fernando Solera, que é a maior autoridade do doping do Brasil. Ou seja, são pessoas de alto gabarito, vindo aqui pra Terezina, trazendo o melhor da CBF para o estado. Quer dizer, antes mesmo de começar a competição, Terezina já consegue bater Criciúma, Belém e Fortaleza em números. Que números são esses? Isso, para ter uma ideia, nós temos aí inscritas mais de 300 meninas entre 14 e 19 anos para a seletiva. Então, já é um número bem expressivo, e nós não alcançamos isso em outros locais. Então, aqui em Terezina, nós estamos de parabéns, o trabalho está sendo maravilhoso. Aproveitar, agradecer a Federação Piauiense também, por todo o trabalho que tem sido feito. E também o apoio da televisão, da TV, que vocês estão dando para a competição, também para as ações da CBF Social aqui em Terezina. Então, Diogo Neto, que é o gerente do CBF Social, o seminário será aberto hoje à tarde, a partir de 2 horas e amanhã, a tão esperada seletiva. Ainda tem também um festival, né? Esse festival realmente promete. Com certeza. O festival, o objetivo é que as meninas entre 9 e 14 anos de idade vão participar de atividades no campo, mas são atividades educacionais. Vão participar de 10 mini-jogos e cada jogo com um objetivo específico, nós chamamos de habilidades para a vida. Ou seja, vão aprender conteúdos específicos, importantes para a vida, por meio do futebol. O Anderson Souza é o representante da Federação de Futebol do Piauien e vai falar rapidamente para a gente sobre sábado. Como é que está sendo preparada essa festa no Estádio Lindolfo Monteiro, Anderson? A festa, bom dia a todos, bom dia a Nádia. A festa, como sempre, padrão Federação e Cidade Verde, né? Nós já fizemos uma belíssima festa no Sub-13 e iremos repetir com o maior número, com a maior grandeza para a Copa Cidade Verde Futebol Feminino Sub-17. Quem que está desembarcando agora, meio-dia em Teresina? Está desembarcando agora o doutor Solera, está desembarcando a Jéssica e a Pretinha. Que a Pretinha também é uma grande novidade para essa competição, porque ela irá disputar há um tempo por cada equipe no jogo de abertura da Copa Cidade Verde, que acontecerá no sábado, dia 5. Tá bom, muito obrigado pela participação conosco. Copa Cidade Verde de Futebol Feminino Sub-17 é uma realização do Grupo Cidade Verde, parceria Federação de Futebol do Piauí, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, SEMEL, com a chancela da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Eu volto com você, Nádia.